E aí, gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo no dia de hoje. E se você não assistiu o Bom Dia Cripto, assista porque ficou muito interessante, muito bom. Análises simples, mas prática para você poder perceber momentos bons de entrada e projetos que realmente podem lhe render 10% a 15% de lucro em 24 horas, beleza? Também tem umas notícias muito boas lá. Outra coisa, eu vou fazer o vídeo de como você comprar Axie, a moeda AXS, lá na Probit, com 50% de desconto. Eu vou mostrar. Eu já fiz antigamente, no caso do Bitcoin, mas vou fazer hoje explicando no caso do Axie, lá do jogo Axie Infinity, beleza? Vamos lá, airdrop que pagaram. Hoje vai ter um airdropzinho que a gente vai fazer no canal, mas vamos fazer, mostrar também airdrops que pagaram aí. Radium Bounty Airdrop, eu fiz agora dia 11 de agosto, tem 9 dias que a gente fez esse airdrop e eles pagaram aí, tiveram, foram 4 mil pessoas que ganharam o equivalente a 10 dólares, né? Eu fiz o vídeo aqui. E, infelizmente, gostaria que as quase 22 mil pessoas que são inscritas no nosso canal assistissem ao vídeo, mas infelizmente só 1.400 assistiram e não sei se todas fizeram. O que eu digo é uma coisa, se você faz os airdrops, você tem chance de ganhar. Se você não faz os airdrops, você não tem chance de ganhar. Concorda comigo? Concordo contigo, Sérgio. Concordo contigo. E aqui está a lista dos primeiros 4 mil que ganharam o airdrop, né? Ganharam 10 dólares aqui. Eu já recebi a minha, eu fiquei entre os 4 mil. Para encontrar, você aperta CTRL F, por exemplo, e coloca os 6 primeiros dígitos da sua carteira solana. Então, eu vou pegar aqui a carteira solana. Os meus 6 primeiros dígitos aqui são... Deixa eu ver se dá para copiar aqui, né? Copiei. Vou voltar lá aqui de aqui. Vou colar. E vou tirar só os 6 primeiros dígitos aqui. Ok. Aí está, ó. Essa aqui é a minha carteira. Eu já recebi. E já verifiquei na minha carteira solete. E já estão aqui, ó. Recebi aqui, ó. Tem 22 horas. 1.46 Radion. O equivalente a 10 dólares. Porque hoje, se você verificar aqui a moeda Ray, ela está 7 dólares e 92 centavos. E no dia que eu fiz o swap, eu acho que ela valia como 3 dólares e alguma coisa. Como ela é do protocolo da Solano, com certeza ela está subindo junto com a Solano também. Ok? Então, ela já pagou. Já está, então, na minha carteira. E aqui está, ó. Primeiro os 4 mil, eu ganhei 10 dólares. O resto, eu não ganhei nada. E só tive 21 referidos qualificados aqui para o airdrop. Então, se você foi um dos 21 que ganhou também, que conseguiu ganhar, coloque aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber que mais pessoas ganharam esse airdrop. Beleza? Então, vamos lá. Temos mais airdrops aqui que pagaram. E eu verifiquei agora na MetaMask, na rede da Matic, aqui da Polygon. Você abre a sua MetaMask, coloca a rede Polygon aí, copia. Em vez de copiar o endereço, faz o seguinte. Vem aqui nos três pontinhos, clica e coloca aqui, ó. Vê em explorador. Você vai dar clique. Ele vai abrir o explorador da Polygon. E aqui, onde tem escrito token, você vai saber todos os tokens que você tem. Eu ganhei quatro tokens, ok? Eu ganhei quatro tokens aqui. Então, eu venho aqui em ERC20 token, que não é ERC20. Na verdade, ERC20, né? Porque a Matic é a camada 2 do Ethereum. E aí, você tem aqui as moedas, ó. No caso, que eu recebi. Como eu não faço muita transação aqui, eu tenho até que utilizar mais as DEX. Se você quiser vídeo ensinando a utilizar a DeFi da rede Polygon, coloque aí nos comentários que eu vou fazer pra você, beleza? E encontrar, claro, as melhores DEX pra gente poder tá ganhando o máximo possível com segurança. Então, eu ganhei aqui. Eu tenho Polydex. Eu tenho Supreme X. Esse a gente fez na rede da Ukexen. E não sei por que ele apareceu aqui na rede da Polygon. Não entendi. Moon Edge e essa Axe Exchange. Então, eu andei verificando aqui. Por exemplo, aqui. Moon Edge. Deixa eu ver se esse projeto já está listado aqui. Moon. Aqui. Moon Edge. Está listado. Vale 0.061 centavos. E ele está na QuickSwap. Exato. Que é isso que eu vou mostrar pra vocês. Ele... A Moon Edge. É um... Ah, foi uma airdrop que a gente fez dessa Finance aqui. A gente fez aqui. Ok? É uma DEX totalmente dedicada às IDOL. Que são os lançamentos de moedas da Polygon. Ok? E você pode comprar com as moedas que você ganha projetos novos que estão sendo lançados na rede da Polygon. Você tem que fazer o sign-in, tal, tal, etc. Tanto que eu já tenho o conta e tudo aqui. Vou conectar a MetaMask. Aí ele tem as pools aqui. Ainda não lançou as pools. Essa está fechada. Está vendo? Está fechada. E ainda não tem novas pools aí. Aqui mostra a nossa carteira, etc. Bem, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Você vem aqui na QuickSwap, que é hoje a maior Dext ou DeFi. Dext é Exchange Decentralizada. DeFi é Exchange Decentralizada de Finanças, né? Então... Ou seja, Finanças Decentralizadas, na verdade. Você vem aqui e coloca uma tick pra baixo e você seleciona o token. Por exemplo, eu vou colocar a Moon, né? Eu recebi 6.345. Coloco aqui em máximo. E ela me dá 0.26 Matic. Não é muito, mas algo é algo, né? Algo é algo. Então você pode optar em ficar com ela ou trocar por Matic. Eu... Como não vale muito, vale mais ou menos aqui como 30, 40 centavos de dólar. Por enquanto, eu não vou fazer swap, mas você pode aprovar porque é bem barato o swap. Olha o quanto cobra. Cobra nem um centavo. Nem um centavo. Ok? Eu vou fazer só pra vocês verem. Não cobra nem um centavo aqui. E depois de aprovar, você vem e faz swap aqui. Ok, swap. Eu deveria ter dado uma análisezinha nela. Ela, na verdade, é uma moeda que tem se mantido uma certa estabilidade desde que foi lançada. Alternando aí entre 5, 6 e 7 centavos. Então, não teve muita alteração. Volto lá. Então, aqui, eu faço aqui swap. Então, eles vão me dar 0.26 Matic. Quanto vai me cobrar? Caramba, é muito pouco isso aqui. Por isso que é bom você fazer os swaps na rede da Matic, porque cobra muito pouco. Antes, se o Ethereum fosse assim. Se o Ethereum fosse assim, ele vai comer o Bitcoin rapidinho. Aí, aqui, vai apagar e vai vir as minhas Matic pra cá. E aí, eu vou aumentar a minha quantidade de Matic na minha carteira. Ok, confirmou. E já tá aqui, tá vendo? Já tem o 0.26 Matic aqui na minha carteira, beleza? Pra que eu possa modificar mais ou aumentar a minha quantidade de Matic ou pagar taxas nos DeFi, etc. A SXC, ela não tá valendo muito, mas vale algo. E também dá pra eu fazer swap. Eu vou aprovar, porque vai me cobrar muito pouco. E aí, quando aprovar, eu faço swap aqui dela, ok? Então, vamos fazer esse airdropzinho aqui da Roney Doge, aqui. Isso que vai ser 1 bilhão de tokens e 100 NFTs para todos os participantes aí do airdrop. Você tem o site deles aqui, onde você pode pegar mais algumas informações sobre o projeto. Você depois pode dar uma lida, se você quiser. Você tem... Inclusive, até quem quiser dar uma força aí, verificar as redes sociais, ver como é que tá, ver o que vocês acham desse airdrop, eu agradeceria bastante, porque meu tempo tá bem corrido. Às vezes eu gostaria de fuçar mais a fundo cada airdrop, mas infelizmente não tenho tido tempo, gente. Gostaria de alguém que pudesse me ajudar aí, dando uma olhada nas redes sociais, etc. Desses projetos de airdrop. E vamos seguir. Seguindo no Telegram. Um dropzinho simples de fazer. E aqui ele quer que a gente dê like, retweet, like, retweet o post fixado e coloque o link aqui, tagueando três amigos, né? Então vamos aqui retweetar esse Twitter, tagueando três amigos aí. E vou taguear eu mesmo. Ok. E mando o tweet pra frente aí. Agora eu pego, venho aqui no meu perfil e pego o link do retweet e copio pra aqui. Coloco aqui o link do retweet e o meu endereço da carteira Binance Smart Chain. Eu vou colocar o da Metamask mesmo, que é mais rápido aqui. E daí é só enviar o formulário e esperar aí que eles façam o pagamento do airdrop. Qualquer coisa você, pela rede social, segue eles, dá uma olhada e avalia aí. Eles disseram que o airdrop vai estar válido de 18 a 24 de agosto, beleza? Então aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.